O Evangelho de Deus por Wotmani, capítulo 18 A salvação é eterna Argumentos contrários, parte 2 Não há ensinamentos sobre a morte eterna no Antigo Testamento Na mensagem anterior, lemos Ezequiel 18 Permitam-me acrescentar aqui algumas palavras Todos os que estudam o Antigo Testamento cuidadosamente e o compreendem Sabem que nele não existem ensinamentos sobre a morte eterna E também não existe nada semelhante à punição eterna Todas as mortes mencionadas no Antigo Testamento Referem-se à morte do corpo E o único lugar para onde as pessoas vão após morrerem É o Hades e não o inferno Há duas ou três passagens que parecem referir-se ao inferno Contudo, tais passagens são traduções erradas Ou deverão ser interpretadas de outra forma Todas as mortes mencionadas no Antigo Testamento São a morte do corpo Elas não são a morte eterna O Antigo Testamento foi escrito para os judeus Por serem homens terrenos, suas faltas também eram terrenas E suas punições, punições terrenas Não estou dizendo que não haja a morte eterna no Antigo Testamento Contudo, o Antigo Testamento nunca nos ensina nada sobre a morte eterna No Antigo Testamento, os que eram abençoados por Deus Tinham muito gado, ovelhas, ouro e prata Esses eram os sinais da bênção de Deus Mas no Novo Testamento, os que são abençoados por Deus podem dizer Não possuo prata nem ouro Mas o que tenho, isso te dou Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda Como está em Atos capítulo 3, verso 6 No Antigo Testamento, havia o ouro e a prata No Novo Testamento, não há prata nem ouro O Antigo Testamento, ainda que não trate exclusivamente das coisas da carne Fala principalmente do aspecto físico e material das coisas No Antigo Testamento, quando um homem era abençoado por Deus Desfrutava uma vida longa Tinha muitos descendentes e muita riqueza Essas eram as bênçãos do Antigo Testamento Todavia, no Novo Testamento, não vemos essas coisas Pelo contrário, vemos que Tiago morreu E que Estevão morreu Muitos foram martirizados por amor ao Senhor Eles não foram de forma alguma amaldiçoados Além disso, o Novo Testamento nunca tomou A descendência como um item da bênção Pelo contrário, os que vivem para o Senhor Devem permanecer virgens Portanto, o que o Antigo Testamento nos mostra E o que o Novo Testamento nos mostra São duas coisas totalmente diferentes Isso não significa que no Antigo Testamento não haja a morte eterna Porém, isso não é mostrado como ensinamento Pelo fato de o homem não compreender essa verdade O Novo Testamento fala-nos acerca da morte eterna No Antigo Testamento existem uns poucos lugares que parecem falar da morte eterna Contudo, são traduções equivocadas Um deles é traduzido Os perversos serão lançados no inferno Como está em Salmos, capítulo 9, verso 17 Na verdade, porém, deveria ser traduzido Os perversos irão para o Seol Isso é temporário E não para a eternidade Em Isaías, capítulo 66, verso 24 Menciona-se o verme que nunca morrerá E o fogo que não se apagará Parece estar falando da mesma coisa que o Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 48 Mas, por favor, lembrem-se Anularmos esse versículo de Isaías Vós, que vos justificais pela lei, decaístes da graça Na linguagem original, a palavra reduzidos a nada É catargel, é catargel, é um verbo passivo A pouco do sentido de separação Cata tem, até certo ponto, o sentido de desligamento Mas o sentido não é muito forte A palavra catargel significa ser apartado do efeito e da função O dicionário de palavras gregas de Stefan Pode ser considerado um dos melhores E diz que aqui essa palavra significa ser apartado da função Pode-se ver a diferença entre separação de Cristo E ser afastado do efeito de Cristo São duas coisas diferentes Se alguém deixou Cristo e está separado dele Então tudo está terminado No entanto, não é disso que Paulo está falando aqui Paulo disse que se eles guardassem a lei Decairiam da graça Se quisessem apegar-se à lei Teriam de abrir mão da graça Se seguissem a lei Perderiam o efeito de Cristo Que é o efeito de Cristo? Se o efeito de Cristo é manifestado em mim Posso regozijar-me Embora eu seja fraco e inútil Sei que sua graça me basta E meu coração pode ficar em paz Essa alegria e paz que tenho em meu coração É o efeito de Cristo em mim Isso é Cristo operando seu efeito em mim Não tento ser salvo por minhas obras Sei que já estou salvo Não necessito esforçar-me para ser salvo Não preciso suplicar desesperadamente Também não preciso lutar Posso descansar em sua obra Isso é o efeito de Cristo Hoje muitos cristãos desviaram-se de Cristo Cristo não tem muito efeito neles Suponha que eu deva muito dinheiro a alguém E não posso pagar Mesmo que venda tudo o que tenho Ora, tenho um ótimo amigo E ele me diz que Como estou tão endividado Passará um cheque Para que eu pague as minhas dívidas Contudo sou preguiçoso Preguiçoso demais Para descontar o cheque Agora tenho dinheiro em casa? Sim, mas também tenho uma dívida em casa Tenho o cheque Mas ele não tem nenhum efeito A dívida ainda existe Ela não foi paga Ainda suporto o ônus da dívida Hoje Deus já nos deu o cheque Nós, porém, não descontamos esse cheque Para receber o seu efeito Portanto, estar separado de Cristo E Cristo de nada nos aproveitar São duas coisas diferentes Ser separado de Cristo é não ser salvo Mas nós nunca podemos ser separados de Cristo Romanos 8 diz que Não há como sermos separados de Cristo E que ninguém pode separar-nos do amor de Cristo A graça que recebemos de Cristo E a bênção que temos da parte de Deus São ordenadas por Deus Ninguém pode anulá-las Elas não podem ser anuladas Porque têm por base a justiça Por meio das muitas coisas que Cristo fez por nós O problema da vida e da morte eternas Está solucionado Não há como anular isso Pois isso está baseado na justiça No aspecto subjetivo, no entanto A falta de paz no coração E a contínua presença de tristeza É um problema do cristão Uma pessoa pode preocupar-se Em como receber graça E como preservar sua salvação E todos os dias Seu coração está em dúvida Sem saber o que deve fazer Quando alguém se aparta Do efeito de Cristo Não recebe o efeito Que deveria receber de Cristo Portanto, Gálatas 5.4 Mostra que ir após a lei É decair da graça Quando alguém decai da graça É apartado do efeito de Cristo Portanto, isso não se refere ao homem Perder sua salvação após ser salvo Pelo contrário Refere-se a alguém Não ter a alegria e a paz da salvação O argumento baseado em 1 Coríntios Capítulo 8, verso 11 Nesta mensagem Consideraremos mais alguns versículos A versão revista e atualizada Dizem em 1 Coríntios Capítulo 8, verso 11 E assim, por causa do teu saber Perece o irmão fraco Pelo qual Cristo morreu Esse versículo apresenta um problema A pessoa citada aqui É claramente salva Posto que é chamada de irmão É verdade que se trata de um irmão fraco Contudo, é um irmão Uma pessoa que pertence ao Senhor Aqui, no entanto, disse Que ele pode perecer A palavra perecer Apolumi Tem dois significados na língua original Pode ser traduzida por perecer Ou por destruir No entanto, essa palavra é a mesma palavra Que é traduzida por perecer Em João 3, 16 Onde diz que todo o que nele crê Não apolumi Mas tem a vida eterna Se podemos usar a palavra destruir Em 1 Coríntios 8, 11 Então poderíamos traduzir João 3, 16 Por destruir também Eis aqui, portanto, um problema Ao lermos a Bíblia Não a podemos ler de maneira superficial Devemos estudar o contexto em detalhes Somente após lermos cuidadosamente o contexto Poderemos saber o que o versículo diz Não se consegue ouvir claramente O que outros estão dizendo Encostando o ouvido à janela Uma das maiores tolices do mundo É ouvir os outros por trás das portas Através dos buracos das fechaduras Pois pode-se não ouvir o que foi dito antes ou depois Se você tira uma frase do contexto da Bíblia Certamente não será capaz de entendê-la com clareza Afim de compreendê-la claramente Deve-se ler o contexto O assunto de 1 Coríntios 8 É proibir os cristãos de comer comida Oferecida aos ídolos no templo do ídolo Os crentes coríntios Supunham que não havia problema Se os cristãos comessem comida Oferecida aos ídolos no templo do ídolo Sua explicação era que havia Somente um Deus nos céus e na terra E os ídolos nada eram Se alguém oferece comida aos ídolos E os ídolos são reais Então as ofertas são verdadeiras Se os ídolos não são verdadeiros Então as ofertas não são ofertas De forma nenhuma Mas somente comida Se não são ofertas Que mal há em comê-las Se os ídolos não são verdadeiros Então os templos são apenas não-templos E nada significa comer das ofertas Nos templos dos ídolos Eles portanto pensavam que as ofertas Podiam ser comidas Era isso que os coríntios diziam Paulo no entanto Disse que as ofertas Não deveriam ser comidas Sua explicação não era que os ídolos Eram verdadeiros Ou que os templos eram verdadeiros No início do capítulo 8 Paulo disse Ora quanto as coisas sacrificadas a ídolos Sabemos que todos nós temos conhecimento A palavra todos refere-se aos crentes coríntios Porque todos têm conhecimento Todos podem comer No entanto No entanto o conhecimento Ensoberbece Mas o amor edifica O propósito do amor É edificar a outros Enquanto o conhecimento Ensoberbece É verdade que o Pai é Deus Que Jesus é o Senhor E que os ídolos E que os ídolos nada são Havia porém muitos irmãos fracos Na igreja em Corinto Eles não tinham conhecimento A mente deles não era tão perspicaz Como a dos demais Mesmo que você tentasse explicar-lhes Esses irmãos fracos não entenderiam Eles ainda pensavam que era contra O mandamento do Senhor fazer algo assim Não podemos esquecernos De quem eram essas pessoas E quais os seus antecedentes Hoje você pode achar Que os ídolos não são nada Mas essas pessoas anteriormente Haviam ofertado aos ídolos Pensando que estavam Ofertando a Deus Eles pensavam que os ídolos eram deuses Quando come Você não sente nada Mas se eles comessem É como se estivessem revendo Seus pecados passados Eles não são como você Você tem o conhecimento Portanto pode comer e ir embora Mas eles sentiriam Como se fizessem o mesmo Que tinham feito antes E que estavam pecando como antes Na mente deles Ainda consideravam isso pecado Portanto por causa dos outros cristãos E por amor a eles Embora você possa ter o conhecimento É preferível não comer Você tem o conhecimento Mas eles não Diante de Deus Eles sentem-se condenados Em sua consciência Sentem que cometeram um grande pecado E que estão caindo novamente Portanto por causa deles Nós não comemos Esse é o significado geral Dessa passagem 1 Coríntios capítulo 8 Versos 4 a 7 Dizem Portanto em relação a comer coisas Sacrificadas a ídolos Sabemos que o ídolo não é nada no mundo E que não há Se não um só Deus Porque ainda que haja alguns Que são chamados deuses Seja no céu Seja na terra Assim como há muitos deuses E muitos senhores Para nós porém Há um só Deus O Pai De quem procedem todas as coisas E para quem nós somos E um só Senhor Jesus Cristo Por meio de quem são todas as coisas E nós somos por meio dele Mas não há esse conhecimento em todos Alguns acostumados até agora com ídolo Comem esse alimento Como algo sacrificado a ídolos E a consciência destes Por ser fraca É contaminada Por favor Note a palavra Acostumados aqui Esse era o antigo hábito deles O versículo 12 diz Ora Pecando deste modo Contra os irmãos E ferindo-lhes a consciência fraca Pecais contra Cristo Essa passagem Ensina as pessoas A se absterem de comidas Sacrificadas a ídolos Por causa do amor Pelos irmãos Você não pode agir livremente E colocar seu irmão Em dificuldades Simplesmente porque tem conhecimento Do versículo 7 ao fim do capítulo O problema era da consciência Não se tratava de um problema do espírito Paulo aqui não estava falando Acerca da salvação eterna Ou da perdição eterna Paulo estava dizendo O que fazer em relação a um irmão Com uma consciência fraca Se um homem faz algo que sabe Que pode fazer Sua consciência não o condenará Se contudo faz algo que sabe Que não deveria fazer Sua consciência irá condená-lo E repreendê-lo continuamente Por exemplo Sabemos que não precisamos guardar O domingo nem o sábado Não há problema em fazer compras E trabalhar ao domingo Nossa consciência nunca nos condena Isso é uma graça no Novo Testamento O Senhor não colocou sobre nós O fardo do sábado Alguns no entanto Não tem esse conhecimento Quando fazem compras ao domingo Pensam ter cometido um grande pecado Após terem feito isso Sua consciência não ficará em paz Às vezes a questão do pecado É simplesmente uma questão de consciência A consciência do homem determina Quais são os seus pecados Paulo estava se referindo a um irmão fraco Outrora esse irmão adorava ídolos Agora vê outros comendo E deseja juntar-se a eles Para você não há problema em comer Porque tem discernimento E sabe que os ídolos nada significam Portanto pode comer livremente Ele come não porque tenha discernimento Mas porque vê que você come O tempo todo em que come Ele não tem paz Você come com alegria Ele come com temor Após essa refeição Ele não consegue orar A consciência dele lhe diz que pecou E abandonou a Deus Para adorar ídolos Exatamente como costumava fazer A consciência dele Começa a perecer diante de Deus Ele sente-se culpado perante Deus E acha que está acabado Que voltou aos seus antigos pecados Além de João capítulo 3 verso 16 A palavra original para perecer Também aparece em Lucas capítulo 13 Capítulo 15 e 21 Contudo nessas três passagens Essa palavra foi utilizada De forma muito diferente No capítulo 13 Pilatos havia matado diversas pessoas E misturado o sangue delas Com os sacrifícios que elas mesmas realizavam O Senhor Jesus disse As pessoas que não considerassem esses galileus Mais pecaminosos do que elas A menos que se arrependessem Todos eles igualmente pereceriam Perecer aqui refere-se ao corpo ser morto E nada tem a ver com a alma do homem O Senhor disse que houve Dezoito mortos Quando a torre de Siloé desabou A não ser que se arrependessem Eles pereceriam da mesma forma Isso se refere A morte do corpo exterior Na parábola do filho pródigo Em Lucas 15 O pródigo disse Quantos empregados de meu pai Tem pão com fartura E eu aqui pereço de fome Aqui morrer Não se refere a alma perecer Portanto tal palavra Não se refere apenas a morte eterna Mas também a morte do corpo E a inanição Pode-se considerar Que alguém perece quando é morto E pode-se também considerar Que alguém perece Quando está morrendo de fome Em Lucas 21 O Senhor diz que não perecerá Um só cabelo De nossa cabeça Até nosso cabelo pode perecer Ora isso Não pode significar morte eterna A partir dessas três passagens Pode-se imediatamente ter uma ideia Do que Paulo quis dizer aqui Ele referia-se a algo Que pudesse fazer Perecer a consciência De um irmão fraco Na reunião Este poderia não ser mais capaz De orar Poderia pensar Que estava acabado Que havia adorado ídolos Novamente Que havia comido A comida oferecida aos ídolos No templo do ídolo Ele poderia achar Que havia abandonado O Deus vivo E a consciência dele Seria destruída Por sua causa Se lermos cuidadosamente Esta porção das escrituras Em 1 Coríntios capítulo 8 A partir do versículo 7 Veremos por que Paulo disse aquilo Abre aspas Mas não há Esse conhecimento em todos Alguns acostumados Até agora com o ídolo Comem esse alimento Como algo sacrificado a ídolos E a consciência destes Por ser fraca É contaminada Fecha aspas Por favor note Que isso se refere A aqueles Cuja consciência Sendo fraca É contaminada Abre aspas Mas a comida Não nos recomendará A Deus Pois nada perderemos Se não comermos E nada ganharemos Se comermos Fecha aspas Este é categoricamente Nosso padrão Se comermos Não há mérito E se não comermos Não há perda Mas os que não Têm conhecimento Tem um problema Quanto a isso Abre aspas Cuidado Porém Para que essa Vossa liberdade Não se torne De algum modo Motivo de tropeço Para os fracos A fraqueza Que não se refere A fraqueza moral Ou doutrinária Pelo contrário Refere-se A fraqueza Na consciência Se ela significasse A fraqueza Na condição moral Ou doutrinária De alguém O versículo Perderia Seu significado Ela refere-se Sim A fraqueza Na consciência Pois se alguém Te vira a ti Abre aspas Pois se alguém Te vira a ti Que tens conhecimento Reclinado à mesa Em um templo De ídolo Não será Sua consciência Se ele for fraco Incentivado A comer as coisas Sacrificadas A ídolos Fecha aspas Os que tem Consciência fraca Pensam que Uma vez que os outros Podem comer Eles também podem Contudo Se este Venha a comer A sua consciência Ficará contaminada Aspas E assim Por causa do teu saber Perece o irmão fraco Pelo qual Cristo morreu Fecha aspas Portanto Perecer aqui Não se refere A perdição eterna De um irmão salvo Perecer aqui Refere-se a um irmão Tropeçar espiritualmente Devido a fraqueza Se o que 1 Coríntios capítulo 8 Diz É que O conhecimento De um irmão Pode levar o outro A perecer eternamente Então posso dizer Então posso dizer Que para ser salva Ou para perecer Uma pessoa Depende do conhecimento De outra Se este fosse o caso Eu poderia mandar Cada um de vocês Para o inferno Por meio de Meu conhecimento Se este fosse o caso O perecimento De um homem Não seria Determinado Por ele mesmo Mas pelos outros Sabemos que Não pode haver Coisa semelhante A Bíblia diz Que todo aquele Que crê no Senhor Jesus Terá a vida eterna Se um homem Perece ou não Diante de Deus Isso depende De ele crer No Senhor Jesus Como poderiam Os outros Levar-me Para o inferno Isso é Absolutamente Contrário A Bíblia Com relação Ao uso Da palavra Perecer Podemos dizer Que aqui Ela não se refere A vida E morte eternas Pelo contrário Refere-se Ao dano Da consciência E a fazer Uma pessoa Tropeçar Prossigamos O versículo 12 Diz Ora Pecando deste modo Contra os irmãos E ferindo-lhes A consciência fraca Pecais contra Cristo Pecar contra os irmãos Aqui Refere-se a levar Um irmão fraco A perecer Por meio do conhecimento No versículo 11 Pecar no versículo 12 Refere-se ao perecer No versículo 11 O versículo 12 Diz que Quando você faz Seu irmão perecer Por causa do seu conhecimento Está ferindo A consciência fraca Dele Portanto O perecer Mencionado No versículo anterior Refere-se ao Ferir a consciência Isso não se refere A vida eterna Nem a morte E perdição eternas O versículo 13 Prossegue Dizendo-nos O que é Ferir a consciência Aspas Se você puser Esses três versículos Juntos Verá o que significa Perecer aqui Perecer é ferir A consciência Fraca do irmão E ferir a consciência Fraca do irmão É levar meu irmão A tropeçar Portanto Os versículos 11, 12 e 13 São três elos unidos Eles mostram-nos O que é perecer O que é tratado aqui Não é de maneira Nenhuma O perecer Em relação A salvação Se você insistir Em explicar Dessa forma Dizendo que Uma pessoa salva Perecerá Verá que é difícil Sustentar esse argumento Será difícil Explicá-lo Dessa forma O argumento Baseado em Tiago Capítulo 5 Verso 20 Tiago Capítulo 5 Versos 19 e 20 Diz Meus irmãos Se algum entre vós Se desviar da verdade E alguém o reconduzir Saiba que Aquele que faz Um pecador Retornar do erro Do seu caminho Salvará a alma Dele da morte E cobrirá Uma multidão De pecados A partir destes Versículos Alguns também Inferem que Uma pessoa salva Pode perecer Para eles No versículo 19 Temos um irmão E no versículo 20 Temos o pecador Para eles O versículo 19 Diz para Reconduzir um irmão E o versículo 20 Diz que ao Reconduzir o irmão A alma dele É salva Da morte Isso significaria Que alguns irmãos Precisam ser Reconduzidos E alguns Precisam ter Sua alma Salva da morte Isso não quer dizer Simplesmente Que um irmão Pode perder Sua salvação Para entender Esses dois versículos Existem algumas coisas Para as quais Devemos Atentar Primeiro Tiago Capítulo 5 Versos 19 E 20 São como uma Montanha solitária Não estão ligados Aos versículos Anteriores E nada O sucede Todas as outras Epístolas na Bíblia Tem saudações E bênçãos Tiago É o único livro Que termina Dessa maneira Os versículos 17 e 18 Falam de oração De repente Essas palavras Parecem surgir Do nada Isso é algo Pouco comum Segundo Do primeiro Capítulo ao fim O livro de Tiago Trata do amor Prático Entre os irmãos E irmãs Por causa do amor A misericórdia Cuidado E preocupação Com os irmãos Isso é o que O livro de Tiago Nos mostra De 1 Verso 1 A Capítulo 5 Verso 18 Há uma linha Contínua Um alvo Definido E um assunto Os versículos 19 e 20 Porém Parecem surgir Do nada Pode-se dizer Que os versículos 1 a 5 18 Estão bem organizados Mas não sabemos De onde vem Esses dois versículos Finais Terceiro Em princípio Uma vez que Tiago 1 a 5 Fala do amor Expresso Na conduta De alguém Os versículos 19 e 20 Não deveriam Desviar-se Desse ponto Eles também Deveriam dizer-nos O que devemos Fazer Ou não Quando amamos Os irmãos Se um pecador Continua no seu caminho Errado E você o salva Em amor Está salvando Uma alma Da morte Além do mais Você também Cobrirá Uma multidão De pecados Todos os leitores Da bíblia Sabem Que o que Cobre Uma multidão De pecados É o amor Como está Em 1 Pedro Capítulo 4 Verso 8 Os muitos Pecados Citados Aqui Não se Referem A pecados Perante Deus Eles Referem-se A pecados Diante Do homem Se você Reconduzir Um pecador Do seu caminho Errado Deus não Mais se Lembrará Dos pecados Dele E os Lançará Nas profundezas Do mar Todos os Pecados Dele Estarão Debaixo Do sangue Agora E quanto a nós Suponha que o irmão Yuan Fosse muito mal Antes de tornar-se Cristão Sua história É cheia De trevas E é vergonhosa Conheço Sua história E fatos Do seu passado E eu poderia Desvendá-los E expô-los Mas se expuser Seus pecados Do passado Estarei agindo Contrariamente A vontade De Deus Deus lançou Seus pecados No mar Após sermos Salvos Deus não Mais menciona Nossos pecados De outrora Ao ver um irmão Devo encobrir Seu passado Porque entre nós Deus encobriu Nossos pecados Passados O versículo 20 Fala sobre O princípio E o versículo 19 Fala sobre Exemplo Em outras palavras O versículo 20 É a fórmula A lei E o princípio Da ação Enquanto o versículo 19 É o caso Em estudo E a ocorrência Individual O versículo 20 Diz que se alguém Reconduz uma pessoa Esta não Perecerá E seus pecados Serão cobertos Perante Deus E perante os homens O versículo 19 Mostra-nos o que ocorre Quando um irmão Entre nós Se desvia da verdade Ou errou em seu caminho Devemos reconduzi-lo A exortação No versículo 19 Está baseada No princípio Do versículo 20 Se vir um irmão Na igreja Desviar-se da verdade Você deve Recuperá-lo Quando um pecador É reconduzido Sua alma Não morrerá Seus muitos pecados Serão cobertos Sendo esse o caso Quanto não devemos Fazer o mesmo Em benefício De um irmão O que Tiago Disse aqui É que devemos Fazer pelos irmãos O mesmo que fazemos Pelos pecadores Tiago diz Que um cristão Deve tratar Seus irmãos E irmãs Com amor E restaurá-los Esse trecho Não fala De um irmão Perecer O argumento Baseado em Hebreus Capítulo 6 Verso 6 Temos agora De considerar Hebreus Capítulo 6 Versos 1 a 8 Essa passagem Apresenta O maior problema Da Bíblia Quase todos Que duvidam Que a salvação Seja eterna Tomam Hebreus Capítulo 6 Como sua cidade De refúgio Todos eles Obtêm daqui O seu material De apoio Eles argumentam Que se um homem Foi salvo E agora caiu É impossível Que seja renovado Novamente Para o arrependimento Isso não significa Que essa pessoa Está acabada E condenada A perecer Por muitos Não verem claramente Tomam essa passagem Para explicar Que o homem Perece Contudo Devemos perceber Que o assunto De Hebreus 6 Não é a salvação Ele nada Tem a ver Com a salvação Se alguém Deseja entender Essa passagem Deve começar Do final Do capítulo 5 Onde se diz Que muitos Do que deveriam Estar comendo Alimento Sólido Ainda bebem leite De acordo Com sua idade Esse grupo De crente Já deveria Ser mestre No entanto Eles eram Como bebês E não progrediam Estavam estacionados Assim o capítulo 6 Começa dizendo Por isso Deixando a palavra Do início De Cristo Deixamo-nos Levar A maturidade O assunto De Hebreus 6 1 É portanto O progresso E não a salvação Se você Introduzir A questão Da salvação Nele Certamente Encontrará Dificuldades O propósito Desse capítulo É dizer Como progredir E não como Ser salvo A primeira coisa De que devemos Tomar nota É que o tópico Aqui é o progresso Até a maturidade Não o regresso A perdição O apóstolo Falou aqui A cerca De ser levado A maturidade Os versículos 1 a 8 Podem ser divididos Em três partes Podemos usar Três palavras Para representar Essas três partes A primeira parte É sobre não ter Necessidade A segunda É sobre não ter Possibilidade E a terceira É sobre não ter Direito Esse trecho A partir desses Três pontos de vista Diz aos cristãos Hebreus Que tem de progredir Primeiro Eles devem deixar A palavra Do início De Cristo E não lançar De novo Um fundamento A palavra Do início De Cristo É como a pedra Angular De uma construção Ao construir Uma parede Uma pessoa Não necessita De dois fundamentos O apóstolo Disse que Essas pessoas Falavam sobre Coisas do fundamento Contudo O fundamento Já havia sido Lançado Não havia Necessidade De fazê-lo Novamente A palavra Do início De Cristo Consiste Nos ensinamentos Tais como Arrepender-se De obras mortas A fé Em Deus Batismos Imposição De mãos Ressurreição Dos mortos E julgamento Eterno Todos esses Constituem A palavra Do início De Cristo O apóstolo Disse que Isso precisava Ser feito Somente Uma vez Não havia Necessidade De fazê-lo Novamente Ele os Admoestou A prosseguir Até alcançar A perfeição A segunda parte Requer Uma introdução Antes de Lermos O versículo 4 Deixem-me Primeiro Falar-lhes Dessa introdução Antes que o apóstolo Escrevesse Versículo 4 Ele previu Que essas pessoas Perguntariam Se você diz Que não devemos Lançar o fundamento Novamente Que então Devemos fazer Se pecarmos Outra vez Se uma pessoa Falha Retrocede E peca Não deve Lançar novamente O fundamento Aqui o apóstolo Disse algo Antecipando-se A pergunta Deles Pois é impossível Que aqueles Que uma vez Foram iluminados E provaram Dom celestial Se você tiver Um novo testamento Grego Nas mãos Verá que as palavras Uma vez De acordo Com a gramática Da língua original Não se referem Somente ao primeiro Item da lista Mas a cada item Nessa lista Poderia ser Lido Aqueles que uma vez Foram iluminados E que uma vez Provaram dom celestial E uma vez Se tornaram Participantes Do espírito Santo E uma vez Provaram a boa Palavra de Deus E os poderes Da era vindoura Isso está muito Claro no texto Original Eis aqui Um homem Que foi iluminado Que provou O dom celestial Que se tornou Participante Do espírito Santo E que provou A boa palavra De Deus E os poderes Da era vindoura A era vindoura É o milênio Essa pessoa Provou os poderes Do milênio Em outras palavras Ele viu e provou Milagres Maravilhas Curas E expulsão De demônios Se tal pessoa Cai É impossível Outra vez Renová-la Para o arrependimento E caíram Um irmão inglês Que estudou grego E se especializou No livro de hebreus Por toda a sua vida Disse que esse Cair Significa escorregar Quando se diz Que é impossível Renová-los Outra vez Para o arrependimento Muitos pensam Que isso significa Perdição Essa explicação No entanto Não é válida Se houvesse Alguém Que uma vez Foi iluminado Que uma vez Provou O dom celestial Que uma vez Se tornou Participante Do espírito santo Que uma vez Provou A boa palavra De Deus E que uma vez Provou Os poderes Da era vindoura Seria impossível Que tal pessoa Não pudesse Arrepender-se Por ter escorregado Há casos De cristãos Caídos Que se levantaram Novamente A palavra de Deus Diz Sem dúvida Que houve muitos E a história Da igreja Também não deixa Dúvida De que existiram Muitos Diversos cristãos Que certa vez Escorregaram Por fim Se tornaram Os melhores Corredores Na corrida Celestial Do reino Começando Começando Com Pedro Houve muitos Cristãos Que caíram E se levantaram Se não houvesse Possibilidade De se levantarem Novamente Então Pedro Teria sido O primeiro Que não poderia Ter se levantado Ele escorregou Terrivelmente Podemos dizer Que ele Quebrou a cara Pedro não foi O único Nestes dois mil Anos De história Da igreja Inúmeros Cristãos Falharam Mas por fim Tornaram-se Os melhores Testemunhos Posso enumerar Incontáveis Provas disso Se o que foi Dito antes Estivesse certo Então não deveria Ter havido Um sequer Pois se houvesse Um a bíblia Estaria errada Nessa passagem Há uma palavra No texto original Palim Que significa Outra vez Há também Outra palavra Anakainizo Logo depois Dessa palavra Que significa Renovar Portanto De acordo Com o texto original Essa parte Deveria ser Traduzida Para Uma vez Tendo escorregado É impossível Renovar Outra vez Para arrependimento O apóstolo Dizia aos crentes Hebreus Que o arrependimento Das obras mortas A fé em Deus O ensinamento De batismos E da imposição De mãos Da ressurreição Dos mortos E do juízo eterno São todos Palavras Do início De Cristo Se uma vez Foram Iluminados Uma vez Provaram Dom Celestial Uma vez Participaram Do Espírito Santo Uma vez Provaram A boa Palavra De Deus E uma vez Provaram Os poderes Da era Vindor E então Escorregaram Eles não Eles não Podem Lançar Novamente O fundamento E não Podem Outra vez Ser renovados Para arrependimento Por favor Lembre-se De que o arrependimento Aqui É o fundamento Mencionado Na primeira parte Esse arrependimento Não é o arrependimento Genérico Pois nos versículos Anteriores Existem seis itens Da palavra Do início De Cristo O primeiro É arrepender-se Das obras mortas Portanto Não podemos Tomar o arrependimento Que temos Em nosso conceito E igualá-lo Ao arrependimento Aqui Devemos considerar O contexto Da escritura E explicá-la Segundo o pensamento Do apóstolo O arrependimento Referido pelo apóstolo É o mesmo Arrependimento Das obras mortas No versículo 1 O significado Disso É que após Alguém ter Crido em Deus E ter sido batizado Depois de ter Entendido O julgamento Vindouro E a verdade Da ressurreição E ter se arrependido Das obras mortas Não pode Arrepender-se Novamente De algo Que já Se arrependeu Uma vez Que tenha sido Batizado Não pode Batizar-se Novamente Uma vez Que tenha Crido No ensino Do juízo Não pode Tentar Crer Novamente Uma vez Que tenha Crido No ensino Da ressurreição Não pode Tentar Crer Novamente A palavra Arrependimento Aqui Inclui Todos os seis Itens Mencionados Acima O apóstolo Não repetiu As palavras Renovem Outra vez Se contudo Não houvesse nada Usaríamos a palavra Começar Mas se já Houvesse algo Usaríamos as palavras Renovar Outra vez O apóstolo Temia Que não Entendêssemos O significado De renovar Anacainiza Portanto Ele acrescentou Uma palavra Mais Outra vez Palim Portanto O arrependimento A que se refere O versículo seis Deve ser O arrependimento Do versículo um Se o arrependimento No versículo um Fosse mencionado Como o segundo item Poderíamos não ter Muita clareza Mas graças ao senhor Ele é colocado Como o primeiro item Uma vez que Esse é o primeiro item Sabemos que Todos os outros Itens São como esse O apóstolo Disse que O início Da palavra De Cristo Pode ser Comparado Ao fundamento Para alguém Ser cristão Primeiro Há necessidade De se arrepender Das obras mortas Afim de julgar Seus pecados A seguir Ele deve Ter fé Em Deus Ser batizado Ter a imposição Das mãos E crer Na ressurreição Dos mortos E no juízo Eterno Todas essas São questões Fundamentais Uma vez que O fundamento Tenha sido lançado Não há necessidade De fazê-lo Outra vez Enquanto alguém Está edificando Sobre esse fundamento Mesmo que Seu pé escorregue Não é preciso Lançar novamente A base Mesmo que Alguém queira Lançar outra vez Um fundamento É impossível Por exemplo O irmão Yu Acaba de entrar No salão De reuniões Pela entrada Principal Da travessa Wente Depois que Entrou pela travessa E no momento Que estava Virando a esquina Para entrar no salão Escorregou O que deve fazer Então Seu objetivo É vir à reunião Porém Ele escorregou Ele não precisa Recomeçar Todo o caminho A partir da Travessa Wente Ele pode Levantar-se De onde Escorregou O apóstolo Estava dizendo Que uma vez Que uma pessoa Tenha sido iluminada E tenha provado O dom celestial Se escorregar Não pode Arrepender-se Das obras Mortas Novamente Crer em Deus Novamente Ser batizado Novamente Ter a imposição De mãos Novamente E crer na Ressurreição E no juízo Eterno Novamente Em outras palavras O apóstolo Não teve a intenção De dizer Que um homem Pode perecer Outra vez Depois de ser salvo O que ele quis dizer É que após Um cristão Ser regenerado Não pode Ser regenerado Novamente Podemos ser Regenerados Ao máximo Uma vez O apóstolo Não disse Que não é permitido Alguém Se arrepender Novamente Ele estava Dizendo Que é impossível Arrepender-se Começando Tudo Novamente A parte Seguinte Do versículo 6 Diz Crucificando De novo Para si Mesmos O filho De Deus E expondo A vergonha Pública Alguns Dizem Que cair É crucificar O filho De Deus De Deus Outra vez Quem pode Crucificar O Senhor Outra vez A obra Do Senhor Jesus Foi completada Uma vez Por todas Ele não era Como o novilho E o bode Que devem ser Imolados Quando são Necessários Da sua parte Você não pode Renovar Seu arrependimento Da parte Do Senhor Ele não pode Renovar A crucificação Se você tiver De renovar Seu arrependimento Isso significa Que o Senhor Jesus Terá de Renovar Sua crucificação Se esse Fosse o caso Então você Estaria expondo O Senhor A vergonha Estaria dizendo Que crucificar O Senhor Jesus Uma só Vez Não foi Suficiente Que deveria Haver mais Crucificações Portanto Aqui não é Uma questão De salvação E perdição Nas mensagens Anteriores Vimos que A salvação Eterna É um fato Que não pode Ser contestado Se entre nós Houver um cristão Caído e desviado Que foi realmente Salvo E via claramente A salvação De Deus Para que ele Se levante novamente Não é necessário Um novo início Desde que ele Se levante Hoje Isso é Suficiente Não existe A possibilidade De crucificar O Senhor Jesus Novamente E expolo A ignomínia Na última Parte Nos versículos 7 e 8 O apóstolo Não apenas Estava dizendo Que não há Necessidade Nem possibilidade Mas Prosseguiu E disse De uma maneira Mais séria Que não há O direito Por que Não temos O direito? Porque lançando Novamente O fundamento Crucificaríamos O Senhor Jesus Outra vez Se alguém Fizesse isso Haveria um sério Risco para ele Ele sofreria Grave punição Pois a terra Esse capítulo E esse capítulo Fala sobre O progresso Não sobre A salvação Ou perdição Hebreus 6 Nunca nos diz Que uma pessoa Salva Pode perecer Quatro coisas Quatro coisas A serem Distinguidas Aqui Temos de considerar Novamente Quatro coisas Mencionadas Na bíblia São quatro Coisas Que mencionamos Anteriormente E que devem ser Distinguidas Umas das outras Se alguém Quer entender A salvação Primeiro Tem de fazer Distinção Entre um cristão Genuíno E um cristão Falso Segundo Deve distinguir Entre a disciplina Dos crentes E a salvação Eterna A salvação Eterna É uma coisa E a disciplina De Deus Sobre seus filhos É outra Uma coisa É um cristão Ser castigado Nesta era Outra coisa É um incrédulo Perecer Na eternidade Um cristão Não perecerá Eternamente Porém Pode ser punido Há muitos Versículos Que falam Da punição De um cristão Não se pode Aplicar Esses versículos A salvação Terceiro Há uma grande Diferença Entre o reino E a vida eterna Em outras palavras Há uma grande Diferença Entre recompensa E dom Uma coisa É você ser salvo Outra É você reinar Governar E compartilhar Da glória Com o Senhor Jesus No milênio Há muitos trechos Na bíblia Que falam Sobre uma pessoa Ser removida Do reino Por não estarem Esclarecidos Acerca da diferença Entre o reino E a vida eterna Entre a recompensa E a salvação Muitos aplicam Os versículos Sobre o reino A salvação Muitos acham Que ser removido Do reino Significa perecer Essas coisas No entanto São totalmente Diferentes Um cristão Pode perder Sua posição No reino Porém Não pode perder Sua posição Na salvação Apesar De um cristão Poder perder Sua posição De reinar Com Cristo Não pode perder Sua posição De filho De Deus Quarto A bíblia Não diz Somente Que um cristão Sofrerá disciplina Hoje E não somente Diz que alguns Cristãos Podem perder O reino Mas também Diz que no reino Há punições Definidas Para um cristão A bíblia Diz que muitos Cristãos Sofrerão disciplina Nesta era Eles perderão A recompensa Na era vindoura E também Sofrerão punição Um cristão Pode perder Sua recompensa No futuro Ele também Pode ser punido Com punições Definidas Positivas Contudo Não se pode Misturar A posição No milênio Com a perdição Eterna A perdição Eterna É uma coisa A punição No reino É outra Quando um cristão É punido Isso não Significa Que perecerá Eternamente A salvação É eterna A punição É apenas Uma disciplina Em família Se alguns Filhos Não podem ser Bem disciplinados Nesta era Eles o serão Na era vindoura Portanto Há quatro coisas Aqui Que precisam ser Distinguidas Umas das outras As quatro coisas Os falsos cristãos A punição Nesta era A perda Do reino E a punição No milênio São diferentes Da vida eterna E da morte Eterna Consideremos Agora o primeiro Grupo Os falsos cristãos Em 2 Pedro Capítulo 2 Verso 1 Diz-se Mas também Surgirão Falsos profetas No meio Do povo Assim como Também haverá Entre vós Falsos mestres Os quais Introduzirão Sorrateiramente Heresias Destruidoras Até mesmo Negando O soberano Senhor Que os comprou Trazendo Sobre si Mesmos Repentina Destruição Alguns Perguntariam Se esse Versículo Indica Que um Cristão Pode Perecer Os que São citados Aqui São os que Foram Comprados Pelo Senhor Alguns Dirão Que esse Versículo Obviamente Diz Que um Cristão Pode Perecer Porque Diz Aqui Que eles Seguiram As heresias E negaram O soberano Senhor Que os Comprou E seu Fim É a Repentina Destruição Mas Por favor Lembre-se De algumas Coisas Aqui Menciona-se O soberano Senhor Que os Comprou A palavra Comprou É usada De maneira Específica Acaso Essa palavra Transmite O sentido De que Os que Foram Comprados São Salvos Se Esses Que foram Comprados São Salvos Então Temos De admitir Que uma Pessoa Salva Pode Perecer Se No entanto Essa palavra Tiver um Significado Diferente Então Ninguém Mais Poderá Dizer Isso É verdade Que a Bíblia Diz Que fomos Comprados Pelo Senhor Por preço Mas Devemos Ver a Extensão Do que O Senhor Jesus Comprou Na cruz Ele Comprou Somente Os que Crem Ou Comprou Todo Mundo Pela Bíblia Podemos Ver Que o Senhor Não Comprou Apenas Os Crentes Mas Comprou Também Todo Mundo Mateus 13 Verso 44 Diz O reino Dos Céus É semelhante A um Tesouro Oculto No campo Que um Homem Achou E Escondeu E na Sua Alegria Vai Vende Tudo Que tem E Comprar Aquele Campo Isso Nos Mostra Que o Senhor Jesus Vendeu Tudo Que tinha Para Comprar Tesouro Mas Ele Não Comprou Somente O Tesouro Ele Comprou O Campo Também O Tesouro É Uma Pequena Parte No Entanto O Campo É A Grande Parte O Tesouro Está No Campo Para Obter O Tesouro O Senhor Comprou Todo O Campo O Propósito De Por favor Lembrem-se De Que O Objetivo Da Compra Do Senhor Era A Pequena Parte Mas Ele Comprou A Grande Parte Seu Propósito É Obter O Tesouro Mas A Extensão Da Sua Compra Foi O Campo Os Do Reino Do Céu São O Tesouro Mas O Que O Senhor Comprou Foi O Campo Portanto Não Podemos Dizer Que Todo Que Foi Comprado Pelo Senhor É Salvo A Extensão Da Compra É Maior Do Que A Da Salvação O Ato De Comprar E Redimir Na Sua Cruz É Diferente Do Ato De Substituir A Substituição Do Senhor É Apenas Para Todos Que Creem Porém Ele Morreu Por Todo Mundo Ele Definiu Uma Esfera Suficientemente Ampla Isso No Entanto Não Significa Que Todo Mundo Seja Salvo Se Pedro Mudasse Uma Palavra Aqui Se Ele Dissesse Até Mesmo Negando O Soberano Senhor Que Os Salvou Então Isso Seria Muito Sério Mas Pedro Usou Uma Palavra Bastante Extensa Ele Disse Até Mesmo Negando O Soberano Senhor Que Os Comprou Portanto Podemos Ver Que Esse Grupo De Pessoas Não Foi Salvo Esta Palavra Comprou É Muito Ampla Por Essa Palavra Dizer Que Eles São Salvos Segundo A Expressão Soberano Senhor Despotes Também Não É Uma Palavra Comum Ela Não Deveria Ser Traduzida Por Senhor Mas Por Amo Não É O Senhor Como Senhor Jesus Mas O Amo Como Alguém Que Tem O Controle Temporário De Uma Pessoa Refere Se A Um Amo Terreno Não Há Relação De Vida Aqui De Acordo Com Uma Interpretação Precisa Da Bíblia Isso Não É Uma Relação Entre Eles E O Senhor Mas Uma Relação Entre Eles E Se Amo Portanto Esse Grupo De Pessoas De Nenhum Modo Foi Salvo Ninguém Pode Dizer Senhor Jesus Se Não No Espírito Santo Pois Todo Aquele Que Invocar O Nome Do Senhor Será Salvo Esses São Como Judas Eles Nunca Confessaram Jesus Como Pedro Pedro Diz Que Esse Grupo De Pessoas São Os Falsos Mestres E Falsos Crentes Pedro Também Nos Disse Que Havia Falsos Profetas No Meio Do Povo Ele Também Disse Que Haverá Falsos Mestres Esses Falsos Mestres Referem Se Aos Falsos Profetas No Antigo Testamento Todos Os Leitores Da Bíblia Sabem Que Nenhum Falso Profeta No Antigo Pessoas De Modo Nenhum Era Salvo Eles Seguiram Sua Experteza E Ideias Secretamente Introduzindo Heresias Destruidoras E Até Negando O Mestre Que Os Comprara Trazendo Sobre Si Mesmos Repentindo A Destruição Portanto Segundo Pedro 2 Verso 1 Não Se Refere A Perdição Dos Que São Salvos Existem Mais Palavras Na Bíblia Semelhantes A Essas Todas Elas Se Nominais Não Se Referem A Perdição Dos Salvos Alguns Argumentaram Acerca Das Palavras No Final Do Segundo Capítulo Segunda De Pedro Capítulo 2 Verso 20 Diz Pois Se Depois De Terem Escapado Das Contaminações Do Mundo Pelo Conhecimento De Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo For Em Outra Vez Enredados Por Elas São Derrotados O Seu Último Estado Torna-se Para Eles Pior Que O Primeiro O Versículo 22 Diz Aconteceu Com Eles O Que Diz O Provérbio Verdadeiro O Cão Voltou Ao Seu Próprio Vômito E A Porca Lavada Voltou A Revolver Se Na Lama Baseados Nas Palavras Do Versículo 20 Alguns Pensam Que Esses Se Referem A Salvos Pois Diz Claramente Que Eles Escaparam Das Contaminações Do Mundo Mediante O Conhecimento Do Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Certamente Esses Tais Foram Salvos Mas Por Favor Note Que Pedro Foi Muito Cuidadoso Na Maneira De Falar O Versículo 20 Diz Que Eles Têm O Conhecimento De Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E Que Escaparam Das Contaminações Do Mundo Porém O Versículo 22 Nos Diz Quem Essas Pessoas Realmente São Se Existisse Somente O Versículo 20 Poderíamos Pensar Que Eram Salvos Mas Se Lermos O Versículo 22 Saberemos Quem Eles São Aconteceu Com Eles O Que Diz O Provérbio Verdadeiro O Cão Voltou A Seu Próprio Vômito E A Porca Lavada Voltou A Revolver Se Na Lama Embora Eles Tenham Escapado Das Contaminações Do Mundo E Exteriormente Tenham Conhecimento Do Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Eles Foram Mais Tarde Enredados Novamente E Seu Último Estado Tornou Se Pior Essas Pessoas São Simplesmente Cães E Porcas O Senhor Nunca Nunca Diz Que Dá A Vida Eterna A Os Cães Também Não Diz Que Os Cães Jamais Perecerão O Senhor Diz Que Dá A Vida Eterna As Ovelhas Ele Nunca Mistura As Ovelhas Com Os Cães Ele Não Pode Dizer Que Dá A Vida Eterna As Porcas E Cães Também Não Pode Dizer Que As Ovelhas Foram Enredadas Pelas Corrupções Do Mundo Essas Duas Espécies De Pessoas Nunca Podem Ser Colocadas Juntas Muitos Dos Que Ouviram O Evangelho Diriam Que Jesus É Senhor E Salvador Eles Podem Rapidamente Falar Lhe Acerca De Doutrinas Relativas Ao Senhor Exteriormente Não Tem Contaminação Contudo Jamais Foram Regenerados Nunca Receberam O Senhor E Nunca Experimentaram O Senhor Vivendo Neles Eles Apenas Confessam O Senhor Temporariamente Eles Removeram Um Pouco Da Contaminação Exterior Mas Quando Sentimentos Mudam Retornam Aos Seus Velhos Caminhos O Último Estado Desse Tipo De Pessoa É Pior Que O Primeiro Eles Não São De Modo Algum Ovelhas Eles São Cães E Porcas Por Serem Cães Voltam Ao Próprio Vômito Por Serem Porcas Revolvem-se Na Lama Após Terem Sido Limpos Exteriormente Isso Não Significa Que Os Cristãos Não Pecarão E Não Significa Que Não Tocarão Na Lama Ou Não Se Revolverão Na Lama Um Cristão Pode Vir A Tocar Na Lama Pode Vir A Revolver Se Na Lama Contudo Revolver Se Na Lama É Algo Desconfortável Para Um Cristão Se Ele Se Se Sente Confortável Em Revolver Se Nela Então Deve Ser Uma Porca Um Cristão Talvez Possa Voltar Ao Seu Próprio Vômito Também Mas Ele Sentirá Que É Repulsivo E Se 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 Sentirá Desconfortável Se Fizer Isso Essa É A Diferença Entre A Porca O Cão E A Ovelha Deve Se Identificar Claramente A Natureza Do Cão E Da Porca Na Bíblia Porcas E Cães Referem Se A Os Que Não São Salvos Não Se Referem A Salvos Se Uma Pessoa É Ovelha Ela Jamais Perecerá A Obrigada.